É muito triste a gente ver um casamento Realizado por um pai que não combina Pois a aventura que se espera ansiosamente Dourado em pouco o mal começa já termina Por causa disso o dois se tornarem felizes Surgindo ódio que o casal não mais domina Não considera o suprime juramento E nem se lembra da sagrada lei divina Começa então a entrega, briga e desavença Felicidade se transforma em desgraça As duas almas que se uniram para sempre Percebe tarde que a alegria logo passa Não se controla mais a esposa nem marido A casa pede para sempre toda graça O dois reclama e lamenta sua sorte Pelo seu sonho desfazer-se ao fumaça Vai o marido desfazer-se pela lua Desesperada chora e folga no seu leito Do amor passado resta agora uma tragédia A consequência de um romance já desfeito O casamento nesses casos é um problema Bem complicado que ninguém pode dar jeito Daí resulta muitas vezes se eu sou cedo Pois sempre fica uma ferida em cada peito Bem complicado que ninguém pode dar jeito A conhecimento é um romance já desfazer-se ao fumaça A grande peito Obrigado.